Olá, eu sou o Alex, Torezinho Mendonça, sou formado em Engenharia de Controle de Automação pela UTF-PR do Campus Curitiba, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Como trajetória profissional, já fiz estágio em prototipagem, desenvolvimento de curso para Arduino, eletrônica analógica e eletrônica digital. Atualmente trabalho com automação industrial na programação de AGVs, que são Automatic Guide Vehicles, que realizam o transporte de equipamentos dentro da indústria, como chassis de automóveis, ônibus, caminhões, peças de reposição, enfim. Para a realização da programação desses equipamentos, dos AGVs, utilizamos CLPs industriais, modelos Siemens, Rockwell, Onron, enfim, diversos modelos. Também tenho experiência com programação de IHMs, sistema supervisório em elipse, IHMs de diversos modelos também, Siemens, Onron, Rockwell, Kinko. E como expectativa do curso e também o que me motivou foi o tema do meu TCC, que foi um dispositivo com uso de inteligência artificial e visão computacional para seleção de morangos. Então a gente utilizou a implementação de TensorFlow para fazer a seleção dos morangos e me instigou bastante a continuar aprendendo e evoluir nessa área, tanto para o nosso protótipo, tanto para o protótipo desenvolvido, para a evolução, tanto para seguir carreira mesmo com a inteligência artificial. E a expectativa que eu tenho é que eu possa conseguir evoluir esse equipamento e tornar algo comercializável, industrial e também aplicar a inteligência artificial na parte industrial que eu trabalho hoje, que é com o AGVs. Obrigado, até mais. E quanto à iniciação científica, eu realizei a iniciação científica por um ano com a bolsa CNPq, com o tema voltado a redes de Bragg em fibra ótica, na qual realizávamos a gravação de redes de Bragg e microfissuras na rede, na fibra ótica, a fim de realizar a misturação de diversos tipos de componente, utilizando a fibra ótica como um sensor. A professora orientadora é a professora Ilda Abbi, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Obrigado. A professora Ilda Abbi, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A professora Ilda Abbi, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com a corporação fascinante, eu acho que a investigação é um rápido propriedade, em mim, 20 mil e Jaguar e a professora Ilda Abbi, da Universidade Tecnología Federal do Paraná. Sobre a palestra a pedra